Tô de volta aqui no Keydrop pra testar uma caixinha que a gente descobriu alguns dias atrás aí. E antes de eu ir fazer umas batalhas, umas aberturas dessa caixa, só queria lembrar vocês que tá rolando esses 4 sorteios aqui, tá? Facas e uma Alp Azimov. O link dos sorteios e do Keydrop tá aí embaixo na descrição. E bom, a gente abriu esses dias aí uma caixa muito interessante que eu gostei muito. Eu vou encontrar ela aqui pela busca, é uma caixa Sinal. Basicamente é uma caixa que só pode vir em AWPs e eu coloquei como meta montar pegar nessa caixa aqui. Uma das Alps mais insanas, tá? Tem uma chance baixa de dropar, mas é uma caixa baratinha. Eu vou tentar pegar uma Azimov ou uma Lightning Strike nessa caixa. Eu confio, mano. E eu achei que o jeito mais divertido de abrir ela é literalmente colocar uma grande quantidade, tipo umas 20, 30, 40. Colocar vários bots no modo underdog. Dessa forma, a gente deixa os bots aí trabalharem pra gente, torcendo pra que a gente drope apenas a skin mais barata dessa caixa, que é essa AWP Safari Mesh. E ao mesmo tempo a gente torce pros bots droparem AWPs caras, porque se no fim das contas... E olha só, já aconteceu uma AWP boa. No fim das contas, eles droparem várias AWPs de valor e eu não dropar nada que não seja uma Safari Mesh. Eu levo tudo pra casa e dá pra fazer um profit bem alto, mesmo a caixa custando pouco. E eu sei, a porcentagem de cair uma AWP que não é Safari Mesh é baixa, mas quando a gente abre algumas dezenas de caixas, a gente pode sonhar. Vamos que vamos ver o que acontece aqui nessa batalha. É 30 caixas de uma vez, velho. É bastante, mano. Custou acho que 500 reais mais ou menos essa batalha, então não ficou tão baratinha assim, obviamente. Mas no fim das contas, se a gente levar umas 4, 5... Uau, que isso? Meu amigo, os dois bots do meio droparam AWPs caríssimas e eu já tô ganhando. É o que eu falei e tava tentando falar, né? Se no fim das contas der mais de 500 reais em AWPs boas, a gente dá um profit insano. E aqui já tá em 700 reais essa batalha, velho. Meu Deus, agora eu tenho 20 caixas pra não dropar nada muito caro e torcer pra que o bot que tá com o menor valor, que tá lá na direita, dropar mais uma AWPzinha pra eu ter uma vantagem um pouco maior contra ele. Mas até agora, o plano tá dando certo. Eu quero abrir hoje pelo menos 100 vezes essa caixa pra ver se a gente dropa uma das AWPs mais caras, né? Uma Lightning Strike seria insano demais. Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Chegando aí na metade da batalha já. 4... 3 AWPs boas dropadas, na verdade, né? É, 3 AWPs boas dropadas até agora. E aqui é a caixa número 15. Então, passou-se já a metade da batalha e eu só dropei AWP Safari Match, velho. O azar tá prevalecendo aqui. É por isso que eu liguei o modo Underdog, o modo azar. Ganha quem dropar a menor quantidade de skins boas, né? Quem fizer menos dinheiro, leva tudo no final. Eu acho esse modo interessantíssimo, mano. Bora torcer pra esses bots. Nossa, mais uma Hyper Beast. Beleza, a batalha tá subindo de valor. Já tá quase dando... Nossa, outra AWP de Fire. Meu Deus, já deu mil reais essa batalha aqui, velho. Tenho mais 8 caixas agora pra continuar dropando Safari Match. O máximo... Não, não posso dropar nada. Não posso dropar nada que não seja Safari Match, velho. Se eu dropar uma AWP Hyper Beast, seja em Barrel's Cards, a gente já empata com o bot da direita. E aí complica, porque a gente tem que tirar na moeda com ele. Mas não vai acontecer isso. Fiquem tranquilos. Aqui, a gente já ganhou, mano. Eu acho. Nossa, o bot da direita dropou outra AWP boa, uma AWP de Fire. Agora sim, a gente abriu uma vantagem um pouco maior. Eu e o bot que tá logo do meu lado, tamo com uma diferença aí de 200 reais. Então assim, mesmo que eu drop uma AWP de cento e poucos reais, eu continuo vencendo. Outra Hyper Beast dropada. Já tá dando mais de 1.300 reais em AWPs. Não! Nossa, velho. Boa! Continuou vencendo, continuu vencendo. Mais 3 caixas pra eu dropar só Safari Match. Outra Hyper Beast. Mano, o bot ali tá insano. O bot já dropou quase mil reais em AWPs. Faltam 2 caixas. Eu não posso dropar nada que não seja Safari Match. Senão eu perco pro Bot Bolts, que tá do meu lado. É Safari Match agora e a vitória é nossa. Isso, mano! Isso! Mano, que batalha insana, velho! 1.639 reais. Eu vou vender todas as Safari Matchs aqui, que vai dar um pouco de trabalho. Mas vai dar um profit vender todas elas, cara. Ó, detalhe. Começamos bem. Eu tava com 15.500. Gastei 450, acho, na batalha. E agora tenho um monte de Safari Match. Mas me deu um lucro de mais de mil reais. Eu vou vender essas AWPs aqui. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vende tudo. E ó, depois de vender todas as Safari Matchs, olha o tanto de AWP boa, velho. Tem 6 Hyper Beasts e 3 Odd Fire. Mas não veio nenhuma Alpine Lightning Strike, que era o que eu queria dropar. Sei lá, eu sinto que eu consigo dropar uma Lightning Strike eu mesmo. Se eu colocar um número muito grande aqui de caixas. Assim, vamos tentar 40 caixas. Mas eu vou deixar no clássico. Porque se eu dropar essa Lightning Strike, que estiver no Underdog, eu vou ficar chateado. Vamos ver se 40 caixas é o suficiente pra dropar o próximo item da raridade aí dessa caixa. Que seria a AWP Lightning Strike. Ela é caríssima, vale uma nota. Eu coloquei um bot só aqui pra garantir as minhas chances. Porque se eu dropar uma Lightning Strike, não tem como perder pro bot praticamente, tá ligado? Se eu tivesse colocado vários bots, 40 caixas, até aumentava a chance. Talvez vinham duas Lightning Strike se eu perdia a minha. Estão entendendo qual que é a ideia por trás aqui, né? Na verdade, Asimov eu não dropei ainda. Asimov eu não dropei. Porque Asimov e a Oddfire, preços parecidos até, né? Vamos torcer pra cair uma Asimov ou uma Lightning Strike, na realidade. Tinha esquecido da Asimov. Opa, comecei bem, velho. Uma Hyper Beast aqui já pra mim. Tamo na frente do bot. Só que se ele dropar uma dessas também, já empata. Mano, passou uma Dragon Lore ali na direita, mas era bait. E sim, pode cair Dragon Lore nessa caixa. O K-Drop tem o Probably Fair, né? Um site comprovadamente justo. Se tem uma porcentagem lá, realmente pode cair. A gente já viu cair isso, 15 anos aqui no canal. Mas é aquilo, a chance é baixa. É como se fosse tirar uma faca na caixa da Valve. Pô, talvez abrindo uma quantidade absurda dessas caixas aqui, a gente chegue lá, tá ligado? Ó, pras Asimov. Eu acho que abrindo aí mais umas 30, 40 caixas depois dessa, tem uma chance, velho. Tem um mundo onde vem ela. A Lightning Strike já é um pouco mais rara. Não é tão fácil assim, mano. Eu vou checar depois de novo essas porcentagens. Eu acho que Asimov já é menos de 1%. Então seria uma a cada 100 caixas ou mais caixas, né? Ixi, mano! O bot dropou outra Alp. E agora foram duas Hyper Beast. Eu tô ganhando por causa de 10 reais, porque a minha veio no Float to Award. E a dele veio o Battle's Card. 10 reais de diferença só. Mas eu tenho certeza que vai vir mais Alp rara, mano. Não acho que vai dropar só Safari Match nessas próximas 15 caixas. Pô, dropamos uma Wildfire. Beleza, abrimos vantagem novamente. Agora, pra sair com um bom Profit, a gente tinha que dropar uma Alp mais cara do que essas. Vamos que vamos, velho. Boa, meu amigo! Mais uma Hyper Beast pra mim. Dessa vez Battles Card. E agora a batalha já tá dando 600 reais pro vencedor. Show de bola. Se tivessem outros dois bots e eles tivessem dropado menos coisas do que eu, eu ia estar com um Profit aqui já de uns mil reais, eu diria. Esse é bom demais. Só que eu quis confiar no modo clássico, um X1, e só faltam 6 caixas. Vamos ver o que acontece nessas 6. Bem provável que o bot só vai dropar Safari Match e eu também. Mas vai que acontece outra coisa. Vamos acompanhar aqui e torcer. Beleza. Faltam 3 caixas agora. Não tem como dar errado. Mesmo se o bot dropar outra Alp Hyper Beast ou outra Alp Wildfire, a gente continua vencendo. Ele só não pode dropar uma Asimov ou algo acima. Mais uma caixa. Dropa aí uma Safari Match, bot. E tá tudo certo. Pronto, meu amigo, pronto. Lá vou eu vender mais um milhão de Alps Safari Match. Gente, ó, na busca de dropar uma Alp mais insana, eu vou fazer mais 3 batalhas. Deixa eu só lembrar qual que é o máximo de caixas. Eu acho que não dá pra colocar mais do que 50. É, o máximo é 50. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma batalha com 30, uma batalha com 40, uma batalha com 50. Eu vou colocar 3 bots no modo Underdog. Assim a gente maximiza a chance de cair uma Alp mais cara. Mesmo que eu perca, mesmo que eu perca. Eu quero ver essa caixa dropando. Mas eu acho que a chance de eu ganhar é boa. Começou com uma Alp já pro bot. Beleza. Vamos dar uma acelerada nisso daqui. E vamos ver tudo que dropa nessas 120 caixas que a gente vai abrir, né? 30 a cada um dos participantes. Bora. Mais uma Alp ali. Uma Hyper Beast agora na direita. Meu Deus, dropei uma Hyper Beast. Dropei Minimal Air. 300 reais. Nossa. E, ó, faltam 3 caixas. Mas mesmo que os 3 bots dropem uma Alp, eu ainda tenho grandes chances de perder. 99% certo que eu já perdi essa batalha aqui. Se tivesse ligado o modo clássico, eu venci a ela. Mas tudo bem. Vamos refazer essa batalha. Colocar 10 caixas a mais. Vamos ver o resultado. Ó, essa batalha custou agora 600 pila, que são 40 caixas. Vamos torcer pra um desses bots dropar Asimov ou Lightning Strike. Ou melhor ainda, uma de cada. E eu só Safari Mesh. Vamos que vamos. Opa, Alp é a de Fire lá na direita. Fio de teste aí de 339 reais. Já o bot tá ótimo, mano. Começou bem já. Mais uma Hyper Beast. Então já tem duas Alps boas dropadas até agora. Beleza. Isso, mano. O Bot e Tom agora também dropou uma. Desempatamos, só vencer na batalha. Mas ainda tem 30 caixas. Tem muita Alp pela frente, meu amigo. Boa. Outra Hyper Beast do bot que tá do meu lado. Não, dropei uma Alp é de Fire. Desempatei com o Bot e Tom, mano. Ele passou na minha frente agora. Putz, mas calma. Ele vai dropar outra. O Bot e Tom do meu lado aqui tá insano, velho. Terceira Hyper Beast que ele dropa. Boa. Mais uma Alpa de Fire, galera. Essa batalha já tá valendo mais de 1.200 reais. Mas eu tô perdendo, mano. O Bot e Tom não abinada. Não, velho. Dropei outra Alpa de Fire, mano. Ah, só se o Bot e Tom dropar duas boas agora. Não acredito que a gente vai perder essa batalha assim. Indo bem até o finalzinho, mano. E tá valendo uma nota. Tá valendo 1.500 reais essa batalha aqui, velho. Bom, aqui acabaram as minhas esperanças. Eu achei que dava pra gente ganhar. Mas, nossa. Dropei outra Wild Fire. Se tivesse no modo clássico agora, eu passei todos os bots, literalmente, velho. Que decepção, mano. Que decepção. A batalha tá valendo quase 2.000. Já era. Não tem como voltar. GG, putz grila, velho. Agora eu fiquei até triste. Pra tentar recuperar isso tudo de uma forma rápida, eu vou colocar esses 50 caixas, mas eu não vou acompanhar a batalha até o final. Eu vou clicar no botão que, basicamente, termina a batalha instantaneamente. Vou colocar no modo Underdog. Vou colocar dois bots contra mim. E, ao chamar os bots, eu já vou clicar no botãozinho que vai direto pros resultados. Vamos torcer pra que tenha dropado várias Alps boas pra esses bots. E, pra mim, só safari mexe. 3, 2, 1. Cliquei. Vamos ver o resultado. Não! Não acredito, velho. Mano, começamos muito bem. Pegamos muitas Alps insanas, mas não consegui chegar numa Lightning Strike. Aí, sim, seria uma vitória insana. Ou umas imove mesmo. Essa caixa é muito interessante, mas por se tratar de uma caixa barata, né? A chance de vir skins caras aqui é muito baixinha. Teria que abrir uma porrada dessas caixas pra cair uma Lightning Strike. E não tem como você colocar, sei lá, 50 caixas aqui e acelerar a abertura, né? Ou você vê uma por uma, ou você clica naquele botão lá e já mostra o resultado no final. Digam aí se no próximo vídeo vocês querem que eu tente dropar uma dessas Lightning Strikes. Se eu fizer duas batalhazinhas aqui de 100 caixas, toda vez que eu vier no Key Drop, é possível que um dia a gente drop uma Lightning Strike ou uma Dragon Lore. Pra diminuir minha tristeza, eu vou fazer um upgradezinho aqui. 56% de papas e bof. Tá na tela. Vamos acertar esse upgrade. Vai. 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 Ah, meu Deus do céu. Hoje eu tô errando tudo, velho. Não é possível, cara. Não é possível isso, velho. Beleza, beleza, beleza. Perdemos um, ganhamos um. Direto ao ponto. É isso, velho. É isso. Peguei o mais de move. Não foi na caixa, mas peguei o mais de move. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. 50 caixas direto ao resultado e... Lightning Strike. De novo, 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 de novo. Lightning Strike. E eu sou o Safari Mesh. Vai, bora. Deu bom, deu bom, deu bom. 2.500 reais em Alpes. Pariu, velho. Eu vou parar. Vem o mais de move. Vem o mais de move. Eu vou parar de abrir essa caixa. Ela é muito divertida, velho. Ela é muito divertida, na moral.